Marcos, não. Meu nome agora é Zé Pequeno. Bom, como vocês devem ter notado depois da minha incrível atuação, vamos assistir aqui no Megapixel, o sucesso Cidade de Deus. Minha fotografia podia mudar minha vida, mas na Cidade de Deus, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Eu vou sair menina de volta pra delegacia, rapaz. O filme é uma adaptação do livro de mesmo nome escrito por Paulo Lins e é dirigido pelo Fernando Meirelles. Cidade de Deus é um dos filmes mais premiados do cinema nacional e concorreu a quatro Oscars. Oscars? Oscars? Não sei, mas o que importa é melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia. Ganhou algum? Não. Mas pra um filme internacional, concorrer em tantas categorias já é um baita reconhecimento. Mais que isso, foi a primeira vez que um filme brasileiro recebeu mais de duas indicações ao Oscar e foi a primeira vez de um filme nacional em cada uma dessas categorias. Ou seja, quer dizer, um filmaço. Como é que é o seu nome, moleque? Busca Pé. Busca Pé, irmão do Marreco. Marreco? Faleci do Marreco. Fala, moleque, se adianta. Aí, moleque. Diz pra todo mundo agora que a boca do Zapê pertence ao Zapiquelo. Pra deixar um clima mais natural no filme, Fernando Meirelles decidiu formar um elenco com moradores de diversas comunidades do Rio. A maioria dos atores não tinha experiência nenhuma com a atuação e eles precisaram passar pra um workshop de semanas pra deixar a performance da galera nos trinques. Quem fala nos trinques hoje em dia? Ninguém. Essa naturalidade foi levada tão a sério que uma das melhores cenas do filme foi quase toda improvisada. A cena em que Busca Pé dá uma entrevista dizendo que ele nunca tomava banho quente não estava dessa forma no roteiro. O que aconteceu foi que os atores estavam fora da câmera conversando entre uma cena e outra e o ator contava sobre sua vida real. Demais, né? O filme foi gravado no início dos anos 2000 e por causa disso quase ninguém da comunidade tinha telefone celular. Então como se comunicar com os atores, marcar o horário, local das filmagens e outras coisitas más? A produção tinha que mandar carta pra casa da galera. Imagina você receber na sua casa uma carta do Fernando Meirelles dizendo Oi, vamos gravar um dos maiores filmes do cinema nacional amanhã às 8? Te vejo lá. Abraços. E quando estava montando o elenco, um dos atores desconhecidos na época era Matheus Nestergalli, selecionado pro papel de Sandro Cenoura. Só que nesse meio tempo, o ator bombou como o João Grilo no filme O Alta Compadecida. Fernando Meirelles não gostou muito, mas Matheus Nestergalli prometeu mergulhar totalmente no Sandro Cenoura. Tanto que o ator se mudou pra Cidade de Deus da vida real e viveu lá por três meses. Algumas cenas do filme foram rodadas na própria Cidade de Deus e em uma das cenas, o personagem do seu Jorge, o seu, o meu, o nosso Jorge, mata um de seus rivais. Depois da filmagem dessa cena, alguns moradores da comunidade se aproximaram e parabenizaram pela performance que foi muito realista. Eu só tô nessa aqui por causa desse cara pessoal a parada com ele, entendeu? E falando em galinha, uma das cenas mais icônicas do filme é a famosa perseguição à galinha que estava fugindo de ser sacrificada, tadinho, em uma festa na Cidade de Deus. Muita gente se pergunta como conseguiram filmar a galinha tão de perto. Querem saber como? Pois bem, a câmera estava presa em um cabo de vassoura. E uma das grandes apostas do diretor Fernando Meirelles foi escolher um montador praticamente inexperiente na época. O escolhido foi o jovem Daniel Rezende. Ele não só angariou prêmios pelo mundo pela edição do filme, como trabalhou de novo com Meirelles na adaptação do romance de José Saramago, o ensaio sobre a cegueira. Hoje em dia, Daniel Rezende é ninguém menos que o diretor dos filmes live action da Turma da Mônica. Bom, agora que você sabe tudo sobre o filme Cidade de Deus, é só ficar ligado aqui no Megapix para conferir esse clássico do cinema brazuca. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade e até a... cima. Eu sou um pom, é só uma galinha. É só uma galinha. Obrigado.